E aí, Miqués aqui, no Recife, a estrutura de Brenna. Vem mais para perto aí, senhores. Vem mais para perto. Vão! Vô! Vá pra ali, vô! 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 Vá pra ali, prô observar tú? Vá pra ali, ó! a mãe pode ter matuflume andando no recife, vai lá a mãe pode ter matuflume a mulher é brincando com a tartaruga pode tocar nela não, a mulher disse que não era para tocar não é para tocar não, a mulher falou que não era para tocar porque não, fica aí, fica aí a mulher falou que não era para tocar nela oi vovô, não pode tocar em nada não vovô, a mulher falando pode tocar não isso é o jovem do bilhossauro pode entrar não, não é nada não você viu o que a mulher falou aí, a cobra com a língua de fora a serpente é a serpente a serpente de Brené e tem um furo no rabo dela é cascavel é cascavel é olha aqui vovô olha olha que eu encontrei é muito mais alto é muito alto é muito alto é muito alto a gente não consegue subir lá é muito mais alto do que o todo recife é muito alto é tá Debbie VEM 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 aqui a pôr. Olha, levou o homem de minha casa. Oi. Vamos ver como é serpente? Não pode tocar nisso, nada nisso aí não. Por quê? Porque é coibido, não pode tocar para não quebrar essas coisas assim. Opa, ali. E tudo começa a mexer? É, mas não pode tocar não. Para, para aí, para aí, para, 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 para. Fala, fala, fala. Ali é serpente. Estou vendo a serpente. Não, não é aí não. Aí é a torre de cristal de Brenan. Torre de cristal de Brenan? É. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Não pode subir aí não. Pode, pode. Aqui pode, vem. Aqui? Pode, vem. Pode. Ô, mamãe, cuida. Tá valentina. Peraírem senão? Peraírem você, pãousa que�gris? É. Pois está. Peraírem? Peraírem tênou. Como o que? Peraírem que começar com?" Peraírem. Peraírem 2-0. Peraírem é o intention caso. O que é isso? Vem pra cá, pô. Aqui é o nariz do Recife, pô. O nariz. Aqui é o nariz do Recife, aqui. Estamos no nariz do Recife, Miquel. Eu e meu neto, Miquel, aqui no nariz do Recife, esperando a largada da Recife, Orlando, Noronha. A 35ª edição da Recife, Orlando, Noronha. Hoje, 28... 28 de setembro de 2024. Apaixonado e fanzado por Recife, só teve a ver. Queria descer sozinho e subir, irmão. Vá, 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 vá. Como vem? Vá. Vá, 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 vá. Bora, boi, bora. Bora. O que é isso?